Música João capítulo 17, versículo 1 ao 5 Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti Assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra Até o versículo 6, Jesus falando dele mesmo, do momento em que ele chega, já se preparando para ir para a cruz E falando sobre a vida eterna que ele vai conceder a todos que creem nele E ele diz, a vida eterna é esta, versículo 3, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste Que é a mensagem do Evangelho, e é sobre isso que eu quero meditar com você esta noite Sobre Jesus, o verdadeiro Evangelho, a essência do Evangelho Então, para falar do Evangelho, vamos começar primeiro com aquilo que não é Evangelho O que não é Evangelho? Que muitas vezes é pregado como Evangelho, anunciado como Evangelho Mas na prática, na verdade, de verdade, de fato, não é Evangelho Não é alguma coisa do tipo, você precisa mudar de vida Mudança de vida, mudanças morais, aspectos morais relativos à mudança de vida Não são o Evangelho, porque qualquer pessoa pode mudar de vida independentemente do Evangelho Pode mudar de vida em outros lugares, sob outras influências Pode mudar de vida porque você entra para as forças armadas Ou porque você adquire uma determinada filosofia de vida Ou porque você passa por alguma coisa Então, venha para cá mudar de vida Isso não é Evangelho Mas, infelizmente, muitas comunidades atraem as pessoas por esse viés Venha mudar de vida Então, a pessoa está num momento difícil da vida dela Ela quer mudança Então, ela vai Mas isso não é Evangelho Experimente o poder do Espírito Isso também não é Evangelho Há muitas comunidades que oferecem para as pessoas Uma experiência transcendente, sobrenatural Com um poder místico Através de revelações, profecias Coisas que são ditas, previsões E oferecem às pessoas essas experiências Venha para cá, porque aqui você vai experimentar um grande poder Mas isso também não é o Evangelho Venha receber o seu milagre Aqui começa o seu milagre E aqui é a casa do milagre Se você precisa de um milagre Venha para cá e recebe o milagre Isso também não é Evangelho Porque há muitas pessoas que experimentam milagres Em todas as religiões Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir A São Paulo Lá na Basílica de Aparecida Você verá nas paredes Fotos Centenas Milhares de fotos De pessoas que foram agraciadas por milagres E há milagres de todo tipo, em todo lugar E há aqueles que consideram até as pequenas coisas Também milagres Além disso, a Bíblia vai dizer Vai nos ensinar Em várias histórias diferentes Que muitos homens e mulheres que experimentaram milagres Tanto no Antigo como no Novo Testamento Não creram em Deus Então os milagres Não representam a mensagem do Evangelho Os milagres não são suficientes Para manter as pessoas conectadas com o Criador Tradição e confissão Na verdade, nem tradição, nem confissão São o Evangelho Porque realmente, nós temos que admitir Que há pessoas que se apaixonam por marcas Eu sou batista Eu sou congregacional Eu sou da Assembleia de Deus E guardam aquelas confissões E aquelas tradições Como se aquilo fosse a marca Da sua vida cristã Mas nenhuma dessas coisas De fato Representa o Evangelho Deixe Jesus entrar no seu coração Não, isso também não é o Evangelho Isso está mais para uma coisa romântica Está mais para uma coisa sentimental Aliás, nós nunca vivemos um momento Tão sentimental Na religião cristã As pessoas vão para as igrejas Desejosas De melhorar os seus sentimentos E as igrejas muitas vezes Conduzem as reuniões dessa maneira Você chegou aqui triste Você vai sair alegre Você chegou aqui desanimado Você vai sair animado Você chegou aqui confuso Você vai sair feliz Você chegou aqui Ninguém vai tomar a tua promessa Porque você tem promessa Então, as pessoas muitas vezes São movidas pelo sentimento Até porque nós estamos na era Do sentimento Na era das sensações No tempo Das questões subjetivas Particulares Então, muitas vezes A mensagem é essa Deixe Jesus entrar no seu coração Mas isso não é o Evangelho De forma nenhuma Na época Que o Mel Gibson lançou o filme dele A Paixão de Cristo Fez um sucesso Tinha fila no cinema para ver As pessoas se apaixonaram Por aquele Jesus Saindo dali Chorando Gemiam a cada Chibatada que ele levava Isso não é o Evangelho E agora Temos a nova sensação Chorando 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 As pessoas estão apaixonadas Não estou dizendo que eu fico da rua não Os dois são muito bons Mas nenhum dos dois É o Evangelho Outra coisa que não é o Evangelho Arrependa-se Arrependa-se E assim As mensagens São construídas Abandone tudo O que você fez Deixe para trás O seu passado Largue O vício Largue Esse Desejo Que você tem De se apropriar Daquilo que não é seu Peça perdão E aí as pessoas Procuram As comunidades Com aquele remorso Com aquele sentimento De culpa Já estou nesse negócio Há muitos anos Quantos contos Eu já Presenciei as pessoas Passando na igreja Entravam Eu estava passando Aqui na porta E eu entrei aqui chorando Porque eu saí de casa Eu bati na minha mulher Eu bati nos meus filhos Eu bebi tudo E aí a igreja Arrependa-se E aí é lógico Que você ia se arrepender Ela se arrependia Dos seus atos ruins Da sua conduta Mas esse não é evangelho Até porque Você que é um ser humano Digno, correto Ou minimamente Digno, correto Você não precisa De religião Para se arrepender De coisas erradas Que você fez Isso também não é evangelho Uma que eu gosto muito Jesus está voltando Principalmente Quando tem Essas coisas De globais Enchente Terremoto Guerra Pandemia Aí todo mundo Pensa logo Próximo sou eu Vai acabar tudo Se der aquela chuva Que deu no sul Aqui no Rio Vai acabar tudo Não tem a menor dúvida Lá de onde nós viemos Eu e o Ernst Lá de São Gonçalo Litoral Sobra nada 800 milímetros De água Rapaz Qualquer chuva De dez minutos Lá Alaga tudo Então as pessoas Acham O tempo fechado Que já alaga Não é? Já alagou Já alagou É verdade Então tem muita gente Que é movida por cataclisma Tem muita gente Que é movida por pânico Por terror Por preocupações Por tensões Jesus está voltando Jesus está voltando Isso não é o evangelho Outra coisa que não é o evangelho É a questão da relevância Precisamos Precisamos ser relevantes Precisamos nos tornar Uma geração relevante Uma geração que faz a diferença Nesta terra Nesta sociedade Você precisa Onde você trabalha Fazer diferença Uma frase Uma frase que se fala Muito no seminário E de vez em quando Você ouve Pregue Se preciso Use as palavras Pregue com a sua vida Pregue com o seu comportamento Isso não é o evangelho Mas não é mesmo E finalmente O Brasil pertence a Jesus Agora vem eleição Mais uma Então as comunidades vão começar As suas vigílias As suas consagrações Estenda sua mão para cá Para que lado fica Brasília Para que lado fica o Palácio Guanabara Aí todo mundo levanta a mão Como se isso fosse o evangelho Isto não é Nada disso É o evangelho Vamos ler a primeira Coríntios Primeira epístola Do apóstolo Paulo dos Coríntios Capítulo 15 Primeira epístola Do apóstolo Paulo dos Coríntios Capítulo 15 Do versículo 1 ao 4 Irmãos Venham lembrares O evangelho O que anunciei a vocês Então agora ele vai dizer Para nós o que é o evangelho O qual vocês receberam E no qual continuam firmes Por meio dele Vocês também são salvos Se retiverem a palavra Assim tal como A preguei a vocês A menos que tenham Cribe em vão Antes de tudo Entreguei a vocês O que também recebia Aí sublinha aí Na sua Bíblia agora Que Cristo Morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras E foi sepultado E ressuscitou O terceiro dia Segundo as escrituras Voltando aqui Ao meu slide anterior Nenhuma dessas afirmações Passa pela essência do evangelho Você precisa mudar de vida Você precisa experimentar poder Você precisa receber um milagre Você precisa Fazer parte dessa comunidade Dessa tradição Dessa confissão Tem que deixar Jesus Entrar no seu coração Tem que se arrepender Dos seus atos Tem que saber Que nós estamos chegando No fim Está tudo acabando Que você precisa ser relevante Que o nosso país Pertence ao Senhor Nenhuma dessas afirmações Passa Com 1 Coríntios Vou voltar aqui Ao versículo 3 Antes de tudo Entreguei a vocês O que também recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras Nenhuma dessas afirmações Aqui que foram feitas antes Fala de pecado Pecado não no sentido moral De um comportamento equivocado Mas pecado no sentido bíblico De separação Definitiva do Criador Que é o que a Bíblia Vai nos ensinar Na Bíblia o pecado Não está ligado a coisas Nem a pessoas Nem a atitudes Na Bíblia o pecado Representa uma separação Definitiva do Criador A criatura está em pecado Mas Cristo morreu Pelos nossos pecados Ele morreu Para nos livrar Desta condenação E Além de ter morrido Ele foi sepultado E ressuscitou Ao terceiro dia Ele pagou o preço Que o pecado exige Que é a morte A criatura Que se rebelou Contra o Criador Merece morrer Ele nos substituiu Ele nos substituiu Levou a culpa Expiou a nossa culpa Mas a morte Não conseguiu Detê-lo Porque ele Ressuscitou Esta é a mensagem Do Evangelho Observem novamente Na minha lista Aqui de itens Que são comuns Nas pregações Nas músicas Na igreja Nenhuma delas Fala de queda Nenhuma delas Fala de cruz Nenhuma delas Fala de ressurreição E é sobre isso Que nós falamos Todas as vezes Que participamos Da ceia do Senhor Que Cristo morreu Que Cristo ressuscitou E por causa Desta morte Desta ressurreição Nós viveremos Com Ele para sempre Amém, irmão? Amém Graças a Deus Vamos ler outro texto Gatas 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 Gatas, capítulo 3 A Bíblia é novinha As folhas Combrudadas O livro é terrível, irmãos Gatas, capítulo 3 Do versículo 1 Versículo 9 Gatas Gatas Insensatos Quem foi Que os enfeitiçou? Adoro essa versão Porque é isso mesmo, irmãos A religião É sedutora É igual um feitiço Quem foi Que os enfeitiçou? Não foi Diante de vocês Que Jesus Cristo Foi exposto Como crucificado? Quero apenas Saber isso Quero apenas Saber isso Vocês receberam o Espírito Desaportamento Recebeu a Jesus Quando não merecia nada E agora E agora quer agradar a Deus Com seu estilo de vida Como se nosso estilo de vida Fosse suficientemente bom Para agradar a Deus É o feitiço da religião É a sedução Da filosofia humana Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade Se é que na verdade Foram em vão Aquele que lhes concede o Espírito Que opera milagres entre vocês Será que ele o faz Pela lei Ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso lhe foi atribuído Para a justiça Saibam, portanto Que os que têm fé É que são filhos de Abraão Ora Tendo a escritura previsto Que Deus justificaria os gentios pela fé Pré-anunciou o evangelho a Abraão Dizendo Em você serão abençoados todos os povos De modo que os que têm fé São abençoados Como o crente Abraão Fé em que? Fé no que Deus disse O que foi que Deus disse? Que ele enviaria seu filho E enviou E que o seu filho Sofreria a condenação do pecado Em nosso lugar E ele sofreu E que o seu filho Venceria a morte E ele venceu E com isso ele nos justificaria E nos justificou Para a glória e honra do seu nome Então nós cremos no que Deus disse E não Naquilo que nós fazemos Ou pensamos ser correto O que é o evangelho então? O evangelho É Cristo Crucificado E a sua obra Consumada na cruz O que é o evangelho irmãos? É Cristo crucificado E sua obra consumada Quando Jesus dá o brado Ele diz Está consumado Isto é o evangelho Isto é o evangelho Porque é ali Naquela cruz Que ele foi morto Em nosso lugar Levou a culpa Que era nossa Foi condenado Com a nossa condenação Ou como diz a música Morreu a nossa morte Para vivermos Sua vida Amém irmãos? Amém Foi ali Que se consolidou O evangelho A palavra evangelho Significa Boa notícia Qual é a boa notícia? Estávamos separados de Deus Mas agora somos filhos de Deus E a todos aqueles Que o receberam Que creram no que Deus disse Deu-lhes o poder De serem chamados Filhos de Deus Amém irmãos? Amém Isso é o evangelho O evangelho só é pregado Quando Cristo é publicamente Exposto à cruz Então Qualquer mensagem Qualquer ensino Qualquer pregação Qualquer discipulado Qualquer coisa que se faça Na religião Que não fale de cruz Que não aponte para a cruz Que não mostre Que nós fomos redimidos Por causa da cruz Isso não é evangelho O evangelho é A exposição de Cristo Na cruz É quando nós Apontamos para a cruz É quando nós Falamos sobre ela É quando nós Dizemos que ali Deus Nos redimiu Nos salvou Nos reconciliou Consigo mesmo Foi na cruz Se a cruz Não é anunciada Não há evangelho Então devemos falar Do Cristo crucificado Para que todos Sejam confrontados Com o Cristo crucificado E percebam Que por causa da cruz Eles podem receber A salvação O que tem a ver O Cristo crucificado Com confrontar as pessoas É que quando nós Falamos da cruz Nós vamos reafirmar O que a Bíblia diz Que todos pecaram E por isso Foram separados Destituídos Da glória de Deus Que não há Ninguém bom Que não há Nenhum homem justo Nenhum sequer Tudo isso É reafirmado Quando nós Falamos da cruz Que a criatura Se afastou Do criador E que o criador Lançou o seu juízo Sobre a criatura E que não há Nenhuma atitude Humana Boa Religiosa Filosófica Moral Suficientemente Capaz De nos aproximar Do criador O homem sozinho Nunca conseguirá Se reaproximar Do criador Então é o criador Que vem na nossa direção Como aconteceu No Éden Quando Deus saiu A procura De Adão e Eva Do homem e da mulher Assim da mesma forma Deus enviou O seu filho ao mundo Porque amou o mundo De tal maneira Então ele deu O seu filho Nigento Para que todo aquele Que lê e crê Não pereça Mas tenha vida eterna Não foi o homem Que fez uma romaria Uma reunião Reuniu todas as igrejas Pegou um ônibus Um trem Ou qualquer outro Tipo de transporte Foi na direção de Deus Não Foi Deus que enviou O seu filho Que encarnou E habitou entre nós É Deus conosco Foi Deus que fez O movimento Quando nós olhamos Para a cruz Vemos que está lá O Deus encarnado O filho de Deus Jesus Cristo Senhor dos senhores E a cruz Revela a incapacidade humana De se reconciliar Revela o flagelo humano A situação degradante Do ser humano E ao mesmo tempo Revela A compaixão O juízo A misericórdia E sobretudo A graça de Deus Está revelado na cruz E a cruz E a cruz Então mostra A este homem pecador Que há Esperança Porque todo aquele Que crê Como diz o texto Que eu citei aqui João Capítulo 3 Versículo 16 Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou Seu filho Para que todo aquele Que nele Crê Crê em quem? Em Jesus Tenha vida eterna Esse é o evangelho Voltando aqui Ao meu slide anterior Mesmo que a vida Não mude Se crê em Jesus Tenha o evangelho Tenha a salvação Amém irmãos? Mesmo que não experimente poder Se encontrou-se com Cristo Tenha a salvação Mesmo que enfrente doença E não experimente o milagre Se encontrou com Cristo Tenha a salvação Mesmo que pertence A uma igreja Com tradição Questionável Se se encontrou com Cristo Tenha a salvação Mesmo que nunca tenha feito Esse pedido Mesmo que nem saiba O que significa Abrir o coração Se Cristo entrou No seu coração Tenha a salvação Mesmo que sequer Tenha se arrependido De tudo Porque nós estamos aqui Hoje nesse culto Não é irmãos? Mas trazendo na nossa mente Bem lá no fundo Um monte de coisas Das quais devíamos Ter nos arrependido E não nos arrependemos Porque Nós nos julgamos A nós mesmos Nos achamos sábios Melhores Piores Nós somos seres morais Que tomamos As nossas decisões Mas com arrependimento Ou sem arrependimento Se Jesus entrou No nosso coração Nós temos a salvação A salvação A salvação não depende Do que o homem faz A salvação está firmada No que Deus fez Não tem a ver com o homem Tem a ver com Deus Da maneira Como Deus agiu Na nossa direção Para nos salvar E o que o evangelho Oferece Irmão O que esta mensagem De boas novas Oferece ao homem A justificação Como nós lemos Em Gálatas 3 Versículo 8 Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus Justificaria Os gentios Pela fé Que somos nós Significa que Deus Nos justificou Quando nós nos encontramos Com Cristo Ele nos justifica Ou seja Não somos inocentes Entretanto Ele não mais Nos considera Culpados Olha só que loucura Não somos inocentes Entretanto Ele nos livra Da condenação Nós o chamamos De Senhor Diante da grandeza Da sua glória Ele entretanto Nos chama de amigos Nos chama de filhos Nós não temos dignidade Para estar na sua presença Mas ele nos faz Nos traz Nos torna Parte Da família de Deus O evangelho Nos oferece A justificação O evangelho Nos oferece A presença Do Espírito Santo Dentro de nós Que é o selo Que é o penhor Da nossa salvação E essas duas coisas Acontecem ao mesmo tempo Quando nós nos encontramos Com Cristo Ele nos justifica E o seu espírito Entra no nosso coração E passamos a viver Em comunhão com ele E ele nos oferece Acesso Direto E restrito A Deus Nunca mais Dependeremos De homem nenhum Irmãos Nem de pastor Nem de padre Nem de bispo Nem de sacerdote Cardeal Papa Apóstolo Ninguém Quando nós oramos Deus ouve as nossas orações Onde nós estamos Deus caminha conosco Ele está ao nosso lado Ele está dentro de nós Não precisamos mais De internet diário Irmãos Não Eu tenho que ir na igreja Porque eu preciso Da oração Do pastor Wellington Estou passando Por um momento Da minha vida Preciso da oração dele Traz ele aqui Aí vem o Wellington No olho Regado no poder Transpirando graça E quando ele vai andando A sombra dele Vai curando Esse tipo De construção Romantizada Mítica Religiosa Ela é feita Porque o ser humano Ainda acha Que é o centro De todas as coisas Porque o ser humano Ainda acha Que Deus vive Em função dele Que o ser humano Ainda acha Que a religião existe Não, irmãos Tudo Como a Bíblia vai nos ensinar Existe em função Apenas Do Criador E agora Nós nos relacionamos Diretamente Com Ele Não precisamos Mais de ninguém Ah, mas a minha oração É muito fraquinha A oração Não tem poder, irmãos Quem tem poder É Deus E Ele é muito poderoso E se você nasceu De novo Ele mora No seu coração Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? E além disso Jesus nos promete Mais do que Essa questão Relacionada ao poder A salvação É a vida abundante Há muita gente Que lê esse versículo João capítulo 10 Versículo 10 O mercenário O ladrão Tem gente que vai dizer Que é o diabo Mas não é isso Que está na vida O mercenário O ladrão Vem para roubar Matar e destruir Mas eu vim Para que vocês tenham vida E vida em abundância Tem muita gente Que vai pegar Esse versículo E vai transformar Esse dinheiro Vai ficar rico E se Deus Lhe desse muito dinheiro Nós aceitaríamos De bom grado Amém, irmão? Ficaríamos felizes Mas não é disso Mas não é disso que o texto Está dizendo Nem somos apaixonados Por dinheiro Nem nos tornamos Inimigos dele Mas não é isso Que o texto Está dizendo O que o texto Está nos ensinando É que mudou A condição do homem Quando o homem Foi criado Lá no Antigo Testamento Ele foi criado Do pó Do barro A Bíblia fala Sobre isso Para mostrar o quê? Que a estrutura humana Não vale nada Esse homem Que se acha Que se sente Que se posiciona Como se fosse Uma divindade A Bíblia vai dizer Que esse homem Que se acha Para caramba Veio do pó A Bíblia pega ele Deixa ele bem pequenininho Para dizer Você vem do pó E quando é que o homem Passou a ser homem? Quando Deus soprou nele O seu espírito E transformou esse homem Em alma vivente Foi a partir desse sopro Como a Bíblia vai ensinar Que o homem Virou homem Que o pó Ganhou vida Mas esse pó Que ganhou vida Também morre Por causa da queda Por causa do pecado Por causa da morte Mesmo que Deus Tenha assoprado Vida nas suas narinas Essa vida é limitada Essa vida Vai durar um tempo Vai viver 94 anos Igual o Clint Eastwood 94 anos Cara Parabéns para ele Mas ele também morre Um dia morre Todo mundo morre Mas a Bíblia diz Que diferentemente Do primeiro homem Que era espírito Que era Alma vivente O segundo homem O segundo Adão Que é Jesus É espírito vivificante Aleluia O primeiro era pó Que ganhou o ar E viveram a vida Era poeira Que levou o sopro E passou a andar O segundo Não é irmãos O segundo é a própria vida Aleluia Ele é A essência da vida Ele existe Antes que tudo existisse Então ele não é Alma vivente Ele é espírito vivificante Portanto A vida Que Deus deu Ao primeiro homem Ela acaba A vida que Jesus nos dá Nunca vai acabar É vida abundante É vida eterna É vida para sempre Porque ele tem poder Sobre a morte E não é porque ele tem poder Para ressuscitar Jesus não disse isso Eu tenho poder Para ressuscitar Jesus disse Eu sou a ressurreição Ele é a fonte Da própria vida Então ele dá ao homem Vida abundante Como Paulo vai dizer Se esse corpo É que acabar Se esse castelo ruir Se essa estrutura desmontar Nós temos um edifício no céu Nós temos um edifício novo Que nos aguarda Bendito seja o nome do Senhor E o que esse evangelho exige? O que o evangelho exige do homem Para que se reconecte com Deus Para que seja reconciliado com Ele Para que esteja Para que tenha abundância de vida O que o evangelho exige, irmãos? Nada Nem dinheiro Nem devoção Nem membresia Nem dízimo Nem compromisso Nada O que nós recebemos de Deus Recebemos de graça Ele nos deu porque quis Não porque merecemos Ele nos deu porque Ele quer nos abençoar Porque Ele nos amou E Ele nos amou primeiro Como diz o texto Não fomos nós Que amamos a Deus Nós o amamos Porque Ele nos amou primeiro Esse evangelho não exige absolutamente nada Então Paulo pergunta Quem foi que enfeitiçou vocês? Gatos Que transformou vocês Em pessoas insensatas Que querem se aperfeiçoar Porque muitas vezes a religião vai dizer o que? Que para que você seja salvo Para que você tenha a vida eterna Deus exige que você se consagre Que você se santifique Que você mude a sua vida Que você faça isso Faça aquilo Para agradar a Deus Irmãos Nós fomos salvos Nós fomos alcançados por Cristo Quando éramos inimigos de Deus Nenhum de nós ia agradar a Deus Pelo contrário O homem só desagradou a Deus Desde o início O homem só desagradou Então Deus não veio até nós Porque nós fizemos coisas boas Ele veio até nós Porque Ele é cheio de graça E derramou sobre nós A sua misericórdia Então agora nós não estamos aqui Em busca de Deus Nós não estamos procurando nada Nós já encontramos Na verdade Ele já nos encontrou E não precisamos fazer nada Para agradá-lo Porque Ele já nos recebeu Com o seu poder E com a sua misericórdia Essa é a poderosa mensagem do Evangelho Que não pertence a igrejas Que não pertence a líderes Que não pertencem a homem comum E Paulo diz ainda em outro texto Em Colossenses Que nós não lemos aqui Mas eu coloquei aqui Cuidado para que ninguém os escravize Com vãs filosofias Com mensagens enganosas Todas fundamentadas Nas tradições do mundo E não em Cristo Cuidado para que ninguém te escravize E quantas vezes, irmãos Quantos de nós Antes de nós Depois de nós Encontraram as igrejas As comunidades de fé Com a esperança De que aqueles lugares Esses ambientes Se tornassem lugares De refrigério Libertação E novamente São escravizados Oprimidos Perseguidos Maltratados Comandados Porque são Dominados Por filosofias Enganosas Essa semana eu estava lendo No Instagram Um escândalo Que estourou agora Numa denominação grande Brasileira Não vamos citar aqui Também não precisa Porque é público Mas Grande E é uma denominação Que sempre ficou conhecida Por ser de vanguarda Por ser moderna Por aceitar todo mundo Por não ter amarras Por não ter tradição Legal Mas por trás de todo pensamento libertário Tem um braço de tirania Não prende Não prende por um lado Prende pelo outro Porque muitas vezes O que a religião quer É nos comandar É nos direcionar Nos manipular E não precisa ter religião Só não Nós fazemos isso Uns com os outros Fazemos isso Uns com os outros Já falamos Sobre isso aqui Entra ali O novo convertido A pessoa Se encontrou com Cristo Hoje Tão feliz Tão feliz Aí senta ali Do lado do Hélio Nossa Tô tão feliz A Hélio Tá feliz agora Porque você não passou Por problemas Não Mas eu Eu me encontrei Controu com Cristo Mas os problemas Também virão Não Mas eu tô comemorando É Comemora mesmo Que já Já vem a tribulação Aliás Já que você Tocou nesse assunto Você não pode vir aqui Passar roupa não Você não pode vir aqui Com esse penteado não Não precisa de uma Religião Nós Seres humanos Temos dentro de nós Essa tirania Já De controle De manipulação Até porque Se eu consigo acusar o outro Controlar o outro Eu já me coloco Em uma situação superior É bem humano isso Então Paulo pergunta Quem foi que enfeitiçou vocês? E nós Muitas vezes Temos que nos perguntar Quem é que tem nos enfeitiçado Seduzido Para abandonar A mensagem do evangelho O que o evangelho Exige irmãos? Paulo diz em Colossenses No mesmo texto Não permitam que ninguém O julgue Pelo que vocês comem Ou bebem É a patrulha É a patrulha da religião Tem aquele programa famoso Da Rádio Tupi É a patrulha da cidade É a patrulha canina Tem o filme A patrulha canina Tinha aquele desenho Patrulha estelar Né? Mas na igreja Tem a patrulha da religião E Paulo está dizendo Não permita que ninguém Te julgue Porque isso não é o evangelho Diz mais Por que é que vocês Se submetem a regras? Está vendo? Porque as regras São anunciadas Como condicionantes Para a salvação Para a relação com Deus Vai ter um retiro, né? Vai ter um congresso Vai ter um evento E aí o pastor diz Você quer que Deus te visite Nesse evento? Quero Você quer receber algo novo? Quero Então comece a jejuar agora Não é assim? Comece a orar 40 dias antes Então fica tudo dependendo de nós Fica tudo condicionado Ao nosso próprio comportamento Como se Deus estivesse esperando Estou esperando vocês melhorarem Para derramar sobre vós a minha graça O Senhor não vai nos visitar hoje? Não Porque você Olha como é que você está vestido Péssimo, hein? Você não orou essa semana? Como se o nosso Senhor Como se Jesus Cristo O nosso Senhor Fosse um Deus pagão Como se ele fosse Odin Ou Zeus Ou qualquer divindade De qualquer mitologia O nosso Deus faz-se diferente Apresenta-se diferente Exatamente por isso Porque ele não precisa dos cultos Nem das ofertas Nem das orações Nem de nada que vem de nós Pelo contrário Tudo o que nós temos Vem do Senhor Aleluia Como dizem Atos capítulo 17 Deus não habita em tempos Feitos por mãos humanas Deus não recebe ofertas Como se precisasse de vocês Para ser alimentado E essa inversão É que faz com que a gente Se sinta especial A gente se sente especial Porque cumpre as regras Porque cumpre as normas É um feitiço É uma sedução Regras têm aparência De sabedoria Você acha isso Leclerc Que regra Eu não irmãos Eu acho Apenas o que está escrito no texto Colossenses Capítulo 2 Versículo 23 Regras têm aparência De sabedoria Eu nem inventei esse texto Pretensa religiosidade Pretensa humildade Pretensa severidade Com o corpo Entretanto Para Deus Não tem valor Nem a ele O que tem valor Para Deus É Jesus Cristo Crucificado Morto E ressurreto Dos mortos Amém irmãos? O evangelho Não exige nada Nada E o evangelho É Jesus Cristo Você pode dar glória a Deus Não é irmão? Glória a Deus Glória a Jesus O evangelho É Jesus Cristo Filho de Deus E quem é Jesus? Hebreus Capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Do versículo 1 ao 3 As folhas Filhinhas Entrando Hebreus capítulo 1 Do versículo 1 ao 3 Antigamente Deus falou Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Mas nestes últimos dias Nos falou Pelo filho A quem constituiu Herdeiro de todas as coisas E pelo qual também fez o universo O filho Que é o esplendor Da glória de Deus E a expressão Exata Do seu ser Sustentando Todas as coisas Pela sua palavra Poderosa Depois de ter feito A purificação Dos pecados Assentou-se À direita Da majestade Nas alturas Quem é Jesus Irmãos? Jesus Cristo Ele é A exata Expressão De Deus Ou uma versão Mais antiga Ele é A exata Expressão Do Deus Invisível Ou como diz Colossenses Capítulo 2 Versículo 9 Nele Habita A plenitude Da divindade Aí você poderia me dizer Eu não entendo muito bem Isso não Essa coisa de Divindade Trindade É isso Jesus é A encarnação Plena A representação Plena Desse Deus Trino Pai Filho Espírito Santo Que é o Deus Que nós adoramos Pelo poder Que há em Cristo Jesus Aleluia Você crê nisso Meu irmão Nós adoramos Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Quero ler com você Um texto bem legal Que vai nos ajudar A entender O que Jesus Representa Primeiro Isaías Isaías Capítulo 6 Isaías Capítulo 6 Parte do versículo 1 No ano da morte Do rei Uzias Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono E as abas Das suas vestes Enchiam o templo Serafins Perdão Serafins Cantavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés Com duas voavam E clamavam uns Para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Os umbrais das portas Se moveram Com a voz Do que clamava E o tempo Se encheu de fumaça Então eu disse Ai de mim Estou perdido Porque sou homem De lábios impuros Habito no meio De um povo De lábios impuros Os meus olhos Viram o rei O Senhor dos Exércitos Então um dos Serafins Voou para mim Trazendo na mão Uma brasa viva Que tirou do altar Com uma pinça E tocou a minha boca E disse Esta brasa Tocou os seus lábios Sua iniquidade Foi tirada Seu pecado perdoado Depois ouvi a voz Do Senhor Que dizia A quem enviarei Quem há de ir por nós E eu respondi Eis-me aqui Envie-me a mim Então ele disse Vai e diga a este povo Ouçam, ouçam Mas sem entender Vejam, vejam Mas sem perceber Torne insensível O coração deste povo Endureça-lhes os ouvidos Feche os olhos deles Para que não venham a ver Com os olhos Nem ouvir com os ouvidos Nem entender com o coração Para que não se convertam Nem sejam curados Passagem brava, né, irmãos? Quem foi que Isaías viu aqui? Ele viu quem, irmãos? Quem foi que ele viu? O Senhor Ele viu o Senhor O Senhor dos exércitos O Deus de Israel O Deus Todo-Poderoso Agora vamos ver outro texto João, capítulo 12 Evangelho de João Capítulo 12 Do versículo 37 Ao versículo 41 Embora tivesse feito Tantos sinais Na presença deles Não creram nele Para que se cumprisse A palavra de Isaías Que diz Senhor Quem creram Na nossa pregação A quem foi revelado O braço do Senhor Por isso não podia crer Porque Isaías ainda disse Segou os olhos deles E endureceu-lhes o coração Para que não vejam com os olhos Nem entendam com o coração E se convertam E sejam por mim curados Isaías disse isso Porque viu a glória dele E falou a respeito dele No entanto Muitos dentre as próprias autoridades Creram em Jesus Mas por causa dos fariseus Não confessaram Quem foi que João Disse que Isaías Viu, irmãos? Jesus O filho Isaías declarou E disse Eu vi o Senhor E João vai dizer Ele viu o filho Agora vamos no outro texto Atos Atos dos apóstolos Capítulo 28 Atos capítulo 28 Do versículo 24 Ao 27 Isso mesmo Houve alguns Que ficaram persuadidos Pelo que Paulo dizia Outros, porém Continuavam incrédulos E havendo discordância Entre eles Começaram a ir embora Mas antes que saíssem Paulo disse Bem falou o Espírito Santo Aos pais Por meio do profeta Isaías Quando disse Vá este povo e diga Ouvindo vocês ouvirão E de modo nenhum entenderão E vendo vocês verão E de modo nenhum perceberão Porque o coração será endurecido Ouvirão os ouvidos tapados Fecharão os seus olhos Para não acontecer Que vendo com os olhos E ouvindo com os ouvidos Entendam com o coração E se convertam E sejam curados Quem Paulo disse Que foi visto por Isaías O Espírito Santo Então na mesma cena De Isaías Nós vemos o Senhor O Pai Vemos o Senhor O Filho Vemos o Senhor O Espírito Santo E agora Vemos a trindade plena A plenitude de Deus Em Cristo Jesus O nosso Senhor Por isso ele é digno De adoração Irmão Porque ele é o Evangelho Ele é a boa nova de Deus Quando o nome de Jesus É exaltado entre nós Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo É exaltado entre nós Quando o nome de Jesus Quando o nome de Jesus É engrandecido entre nós Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo É engrandecido entre nós Porque o próprio Deus O exaltou Sobremaneira E lhe deu um nome Que está acima de todo nome E o seu nome é Jesus Amém irmão Esse é o verdadeiro Evangelho Portanto Todas as vezes Que nos reunimos Para cear Não fazemos isso Por amizade Por amor Comunhão Por reunião Ágape Por fraternidade Nada disso Nós fazemos isso Porque recebemos A Cristo Jesus O nosso Senhor E agora Nós somos parte Da família de Deus Somos parte Do corpo de Cristo E essa é a mensagem Do Evangelho E mais do que isso Podemos nos regozijar Na cruz Podemos nos alegrar Na cruz Podemos nos exaltar Na cruz Podemos inclusive Como diz a Bíblia Nos gloriar Nos engrandecer Na cruz Por quê? Porque não merecíamos nada E Deus nos salvou A si mesmo Então a cruz Irmãos É a nossa glória É a nossa salvação Estávamos mortos Estávamos perdidos Mas Jesus nos salvou Bendito seja o nome do Senhor